Cavalheiros Amazonas, hoje saiu o anúncio do DevTero no servidor de teste. A qualquer momento pode sair a gameplay dele, mas enquanto isso já saiu a tradição dele. Vamos ver aqui do que ele será capaz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney de Sankt's Airway. Então bora lá, esperando liberar mais alguma coisa aqui. Enquanto não libera nada, se vai ter mais alguma coisa. Nós vamos ter aí a trilha dela de fundo também aqui da inspecção ao santuário. Inclusive, ontem eu postei um vídeo de dicas aí, pra você não perder nenhuma recompensa. O que vale mais farmar, o que cada lugar dá de pontos, o porquê que é melhor em tal missão, tá? Então se você ainda não viu esse vídeo, 18 minutinhos de dicas aqui pra vocês, beleza? E qual recompensa é o que vale mais? Fechou? Além de umas dicas adicionais, além disso, são 18 minutos de dicas. Então o Dan, né, o equipe do Dan, postaram aqui uma tradução já PT-BR. Eu recebi aí traduções em espanhol, traduções de Google Tradutor, mas o do Dan tá bem da hora aqui. Então parabéns aí, equipe do Dan, não sei se é o Dan que faz a equipe dele. Mas bora lá. Então o Cavaleiro S, Deptero, traduções iniciais de 19 dia hoje. Então o primeiro ataque aqui, o ataque básico dele, punho da velocidade da luz, né? básico aí, todos aqui estão no level 5 e Depteros lança o punho da velocidade da luz ao Cavaleiro Inimigo selecionado, causando 100% de dano costo, com 100% de probabilidade de aplicar duas marcas. E vocês estão ligados, né? Pediu pra selecionar aí marca, é uma coisa chata, é uma coisa que eu... Nós não curtimos porque pode acontecer de skills de níveis inferiores não ter 100% e isso aí é uma coisa chata. Então pode lembrar aí um pouquinho o Caim, né? Que só vai ter aí 100% de probabilidade no ataque básico, fazendo com que o personagem possa se tornar caro, porque vai ter que ocupar o ataque básico. Então é uma coisa aí que não devo gostar. Talvez ele possa ser, tipo, alcance 100% em level 4, level 3, pode acontecer, mas a maioria dos casos 100% é level 5, né? Então isso aí já é um problema. E ele coloca duas marcas também, podendo também ter a situação dele colocar uma marca em levels inferiores, né? Então isso aí pode ser algum outro problema que é obrigatório que você fique acumulando marcas pra ele ser destrutivo, tá? Então bora lá. Explosão Galáctica, sua skill 2, ele vai ser de custo 3. Então é isso. Elef Teres lança a Explosão Galáctica, causando 300% de dano cósmico a todos os inimigos, com 100% de probabilidade de aplicar mais uma marca, tá? Então ele coloca duas marcas aqui na sua skill 1, no level máximo, e também coloca mais uma marca aqui na sua skill 2. Tem essa Erupção Negra, só que pra Erupção Negra ela vai ser a evolução da Explosão Galáctica. A galera tava falando que ele poderia ser com queimadura, não vai ser com queimadura, né? Só vai ser mesmo a evolução da Explosão Galáctica aí. Só que pra você evoluir pra Erupção Negra, você vai ter que ficar juntando marcas. Então no finalzinho a gente volta pra Erupção Negra, pra não ficar confuso aqui, tá? Então bora lá. Outra dimensão. Essa aqui é uma outra habilidade ativa de zero de custo. Essa aqui, eu tenho que ver a gameplay dela porque não deu pra entender muito bem. Mas vamos lá. Deveteros consome 20% do seu HP máximo, ou seja, ele vai perder 20% do seu PV pra usar essa habilidade, tá? Além da sua ação, obviamente. Abre outra dimensão. Seleciona qualquer cavaleiro inimigo, transferindo-o para a dimensão e alterando permanentemente a ordem dos disparos. O que que seria esse alterando permanentemente a ordem dos disparos? Será que ele vai dar confusão? E tipo, confusão não do GM, confusão do Hypnos, né? E o inimigo altera quem que ele vai atacar. E isso vai ser o resto da luta. É uma coisa que eu pensei, mas tá confuso. Não tem esse texto, nenhuma outra descrição de skills aqui, né? Então é isso. O cavaleiro inimigo selecionado receberá 30% a mais de dano. Aqui não fica claro se vai ser do Defteros ou se vai ser da sua formação inteira, tá? E tem um outro problema dessa skill que ela não aplica poder de explosão estelar, né? Você não junta poder de explosão estelar, pelo menos que a gente vê aqui. Ela dura uma rodada. Mas aqui diz que é permanentemente. Outra confusão aí. E tem tempo de espera de uma rodada. Ou seja, você usou uma vez, na outra vez você não vai poder usar. Fechou? Então esse aqui ficou muito confuso. Essa outra dimensão tem que ver a gameplay dele. Assim que sair a gameplay dele, eu vou trazer aí pra vocês, né? Baseando aqui. E temos aqui a sua skill 4, poder de explosão estelar, que é a passiva dele. Depois que um cavaleiro inimigo com marca de poder de explosão estelar agir, ou seja, você atacou alguém e você colocou a marca, né? Tanto no seu skill 1, quanto na sua skill 2. Defteros irá coletar 1 ponto de poder, aumentando de forma permanente o seu ataque cósmico em 5%. Para cada 4 pontos, o poder da explosão estelar coletado em uma nova explosão galáxia se lançará imediatamente. Além de se obter as seguintes habilidades de acordo com o número total de pontos coletados. Então vamos pro parques. Então você vai atacar o inimigo, tanto com a sua skill 1, quanto com a sua skill 2. A skill 2, pelo que eu entendi. Embora ela seja ataque em área, ela só vai colocar a marca em quem você selecionar, tá? Então é interessante que ele seja rápido, porque você atacando alguém que vai jogar depois dele, você vai receber uma marca adicional. Então é tipo o Albafica, fraga. Só que o Albafica dá um ataque em área. Mas aí o Albafica dá o veneno, quem jogar depois do Albafica já vai ficar com veneno a mais na rodada 2. E o Defteros, ele vai ser desse jeito. Então eu vou lá atacar o Afrodite, por exemplo, que vai jogar depois dele. Eu vou ter lá, como é o ataque básico, 2 pontos. O Afrodite vai jogar, eu vou ganhar mais 1 ponto. Beleza? Então eu já vou ficar com 3 pontos aí, que vai aumentar permanentemente. Eu já vou ter 15 pontos de ataque cósmico, 15% de ataque cósmico permanente. Beleza? Aqui ele tá um pouquinho lento, tá? Na verdade. Só que aí quando ele juntar 4 pontos, que é quase certo que ele junte 4 pontos já na rodada 3. Só se ele tiver duplo turno, tipo um XMM, dá 2 ataques básicos, um ataque básico, uma explosão galáxica, aí já vai ficar da hora. Uma Artemis, né? Aí já vai ficar da hora que ele vai juntar os 4 pontos fácil. O que que acontece? Ele vai lançar 2 ataques em área ao custo de 3. Né? É tipo o Sutiô, tá? Só não sei se ele vai dar até tipo 3 ataques em área também. Aqui não fala de Limix, tá vendo? Vamos lá, só ler aqui novamente. Para cada 4 pontos de poder coletados, uma nova explosão galáxica se lançará imediatamente. Então, pelo que parece, se você tiver 8 pontos, ele poderá dar 3 explosões galáxicas, se tornando um personagem de ataque em área muito perigoso ao longo da luta, tá? E quando ele terá 10 pontos, que parece que vai ser o limite, ou seja, não vai poder ter 12 pontos para dar 4 explosões galáxicas, né? Ele vai ficar uma vibe meio área chique, né? Só que se depender de stacks, pra ganhar novas ações. Ele vai evoluir, tá? Para a erupção negra. O que que ele faz? A erupção negra, ele vai causar 600% de dano cósmico, ou seja, o dobro do dano a todos os inimigos. E cada vez que o adversário perder um cavaleiro, o dano é aumentado em 20% e também é uma probabilidade de aplicar uma marca de poder também estelar. Eu não sei por que tem aqui essa probabilidade de aplicar a marca de poder estelar. Será que ele vai passar de 10 pontos? Eu sei que aqui, cara, se ele dar dois ataques, vai ser 1.200% em área. Então, é muito perigoso. E o que que eu achei do Dafteros? Eu achei, inicialmente, o personagem legal. Eu achei ele ainda um pouquinho lento, né? Porque ele tem esse lance aí de juntar as marcas pra ficar perigoso. Vamos verificar aí o aumento de dano dele, tá? Mas, inicialmente, eu achei ele ainda mais ou menos. Eu não gostei tanto, se não. Na descrição, eu imaginando jogando com ele e depender dessas marcas vai ser uma coisa aí um pouquinho incomodativa, né? Vamos ver a gameplay dele, né? Obviamente, pra ver a situação. Obviamente, ele, dependendo de alguns combos, igual citei, com XMM, com Artemis, ele poderá ficar bem mais interessante, né? Porque na rodada 2, ele já vai poder colocar ataques, dois ataques, né? Em área. Então, dois ataques em área vai machucar bastante. Porém, se aqui na explosão galáctica, ele colocar uma marca em todo mundo, aí sim, ele vai ficar da hora. Porque aí, provavelmente, na rodada 2, ele já vai usar duas explosões galácticas, né? Porque ele já, tipo, sei lá, ele é o sexto da fila, vai ter três do inimigo ainda pra atacar. Ele usou a explosão, ganhou um ponto. Mas três do inimigo, vai ficar com quatro pontos. Vai ter três na frente dele na rodada 2, vai ficar com sete pontos, por exemplo. Então, ele vai ficar com muito ponto, se isso for em área, a explosão galáctica. Mas se for somente uma marca em quem ele selecionar, isso aí já vai deixar ele um pouquinho lento. Mas é isso, agora é conferir a gameplay dele pra ver se essa skill 2 dele vai colocar um cena em todo mundo ou não. Então, isso aí vai depender mesmo da eficiência dele. Então, tem a parte, se colocar em todo mundo, vai ficar da hora. Se colocar somente em um, vai ficar lento pro meta atual. E aí, vai precisar de alguns combos de aceleração. Obviamente, para lutas longas, tipo rodada 3, rodada 4, Ele vai ser um personagem bem destrutivo. E, obviamente, se ele conseguir atingir aqui os 10 pontos, cara, vai ser hit skill em área, né, cara? Porque tomar aí 1.800% de dano cósmico, não vai ser qualquer um que vai tancar não, filho. Ah, shield de Xion aí pra proteger alguém. Se não tiver redução de dano, não vai ser cura que vai salvar esse dano não. Beleza? Então, é isso, galera. Esse aí foi o Deftero de Gêmeos. O que vocês acharam dele? Enquanto sair a gameplay dele, eu vou postar aqui, fazer aquele react, analisando também a descrição das skills aqui. E, comenta aí o que você achou. Você curtiu? Você queria aí um atacante em área novamente no meta? Tem muito tempo que não vem atacante em área. Então, vamos lá, aguardar o hype dele. Mais um personagem com mecânicas diferente aí, já que a gente não tem atacante em área no meta. E, só uma informação adicional, hein? Se já tiver saído o vídeo dele, da gameplay, vai estar no comentário fixado. Fechou? Até o próximo vídeo. Não esqueça daquele like e fui! E aí